Antes de começar, se você puder deixar o like aí embaixo, ajuda bastante. Valeu. Tão vendo que tá aqui ainda? Olha, confesso que pensei que não fosse te encontrar aqui. Por que ficou? Fico feliz. Realmente, lá fora é muito perigoso agora. Agora, você viu o que aconteceu ontem. Não quero que aconteça de novo e por isso você tem que ficar aqui. Meio que não tem outro jeito. É isso, você pega por eles. Sinceramente, eu acho melhor você ficar aqui. É o único lugar onde eu vou estar mais segura. Bom... O que você fez hoje? Deve ter sido bem entediante, né? Ah, eu imaginei. Mas, então... Ainda tá pra fazer algo? Ah, não sei. Qualquer coisa pra passar o tempo. Porque, acredite, meu dia também foi... Pfff, um saco. Posso sentar aí do seu lado? Ótimo. E... Esse tempo todo Que você ficou fora Um mês quase É muito tempo ainda assim Como estão as coisas? E os seus pais? Eles estão bem? Ele perguntou de mim? E o que ele disse? Um elogio Pra minha pessoa Acho que Nem tudo tá perdido Tenho uma esperança ainda Bom... É que normalmente eu só costumo receber crítica, então... Um elogio pra variar, né? É uma boa coisa Mas... E você? Como é que você passou? Esses dias todos? Lá naquela casa? Creio que... O meu... Colega de trabalho Nem tenha Sido anotado por você, né? Eu pedi pra ele ficar Mais longe Te protegendo Mas ainda assim Longe Pra não atrapalhar você E então? Vem me falar como foi? Ah, não foi muito diferente pra mim Tenho que admitir Foi... Bela tédio De bela não tem nada Mas... É só isso? Só isso é que tem pra falar Que foi um tédio Só? Bom... Olha... Eu não vim com essa intenção De tocar nesse assunto Começar isso Mas... Você sabe que eu preciso saber Eu... Preciso mesmo saber O porquê Saiu daquele jeito Por que deixar tudo pra trás Eu realmente não entendi O porquê Fez tudo isso Justo no último dia Quando era tão Fóssil só Fóssil só Chega em mim E fala que queria Ir embora Por que daquilo Você Me apresenta Aos seus pais E no outro dia Tá indo embora Fugindo Fugindo praticamente Foi muito confuso E eu realmente não poderia deixar de perguntar Porque sim Até hoje eu tô Curioso No porquê No porquê fez aquilo Eu pensei que Sua vida Tivesse Boa aqui Pelo visto Eu só pensei Mas então Vai me falar Porque eu quero mesmo saber Só Joga na mesa logo Por que Alguém apareceu Alguém Novo Entrou na sua vida Assim Porque Eu consigo Imaginar outro motivo Pra você ter ido embora Daquele jeito Parecia que tava Fugindo Foi o que O meu colega Disse Quando Viu Você Saindo Sei lá Só acho que Tem algo a mais aí Que você não Quer me contar Eu não tô te encurralando Aqui Só Realmente Perguntando Se não quiser Responder Tá tudo bem Sei lá Acho que Tem tempo Pra você Me falar O que? Tava Confuso Como assim Confuso? Sobre Mais gente Mas Estava Tudo Indo bem E você Não parecia Confuso Em nenhum Momento Na verdade Isso Veio Do nada Eu sei Que Minha vida Tem Muitas coisas Ruins Envolvidas Eu faço Coisas que Não me orgulha Mas eu Já te falei Antes Que eu Nunca vou Deixar Isso Afetar A gente E nunca Deixaria Isso Chegar Até você E que Te manteria Protegida Aqui dentro E lá fora Também Eu entendo que É um risco Precorrer Isso Eu achei Que tava Sendo Bom Eu não Vou te Obrigar A ficar Com o cara Como eu Se não É pra você Eu vou Entender Só Achei que eu Teria mais chance De Teria mais tempo De Te mostrar Que eu posso Ser bom Permisso Que eu Não pareça Então Quando você Saiu Daquele jeito Eu Nem tive Reação Na real Fiquei uns Dias Me perguntando Se eu fiz Algo Fiquei Voltando E voltando Pra tentar Achar Alguma coisa E nada E o único Motivo Que Veio na cabeça É Isso Do meu trabalho E tudo mais Porque realmente Não é normal E a gente sabe disso E Você agora Também Sabe Porque Querendo ou não Tá envolvida Bastante Por conta Daqueles caras Do leilão E tudo mais Então Você sabe Mais ou menos Como funciona Não sabe Por dentro Mas Tem ideia De Onde tá O perigo E Quem são Os caras ruins Sinceramente Já É o suficiente É bom Que Te deixa Mais atenta Pra tudo isso Eu espero que Não tenha Que saber Mais Acho que Assim Já tá Ótimo E Já tá Mais envolvida Que a normal Isso Não é bom Mas querendo ou não Nessas circunstâncias É Necessário E eu tô aqui Pra Te guiar Por mais que Não seja Daquele jeito Gente Eu não tenho mais Ainda assim Eu tô aqui Como Alguém Que se importa E Você acha Que eu vou Te abandonar Te deixar Pra trás Só porque Você Foi embora Sinto muito Mas vai ter Que me aguentar Enquanto Eu estiver Aqui Eu vou Cuidar de você Se decidir Embora Outra vez Bom É Escolha Sou E eu não Vou O que foi Isso Agora Eu sei Que é um Beijo Mas Por quê Achei que Tivesse Confuso Ainda tá Ótima quebra de gelo Eu gostei Eu gostei O clima Tava meio Tenso Mesmo Não Pois é Espero que Fique Mais vezes Porque foi Foi muito Bom E eu tava Com saudade Disso Bom Eu sei que Você Você Tá bem Confuso E agora Eu sei o porquê Foi Embora Daquela vez Eu entendo Eu respeito Mas A gente Vai dar um jeito Vai dar um jeito Nisso Eu vou dar um jeito De Mostrar pra você Que Eu posso ser Outra pessoa Também Eu sei que Deve ter medo E A gente Não se conhece Tem Tanto tempo Por isso Você deve Pensar Assim de mim Deve pensar Se deve Realmente Ficar com Alguém Como eu Eu vou Tentar Dá o meu máximo Eu só espero Que não vá embora De novo Por favor Se tiver Que sair Me avisa Antes Gurvinko Tentar